Não encosta, 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 não encosta Por que que tu gostou em mim? Sai de perto, sério, eu quero o que tu quer pra mim Tô porrendo, tô porrendo, ninguém vai tirar minha ração se eu te fizer Salve, salve família, hein? 15, 15, 15 na voz, naquele explica, na cara, nos colocando Esse rapaz que a na reação foi uma maior demora, tá ligado? Não tava bem e o celular junto adiantou muito a minha vida ontem Então não tava sem espaço pra gravar, não consegui trazer Mas hoje é o Fortalecimento da Cidade, CPP, Gang, Domínio, Dispo Pacota 7 Capota 7, pacota, velho, nossa senhora, velho, veio com mais atenção Dispo Capota 7, não sei o que quer dizer esse bagulho não, mas vamos ver Chama a vinheta e vamos que vamos, meu parceiro Galera da cidade aí, os menores do Underground, lá do meu Dom City, tá ligado? Ah, deu poucas ideias Deshabilitado? Ah, tá Chamou a vinheta? Vambora Antes do play, tá ligado? Eu vou ficar sem trazer vídeo também E é isso Se vocês quiserem ajudar, o link tá na descrição Link do grupo do WhatsApp Tem três playlists aí no Spotify, tá ligado? Spot Life Se você quiser, uma da galera da cidade Outra atualizadas sempre, né? Aquelas coisinhas de... Caralho, tô com uma parada no dedo aqui, mano Tá me incomodando, mano Não ranque a casca dos seus machucados, família Ainda mais se não tivesse cicatrizado Bom, é isso Brota muito, segue a playlist Sempre renovando Tá atualizadinho Então brota lá Em vez de correr, vê se tu curte Inferno Valeu, o último drop aí Aquela préviazinha lá do começo Tá aí embaixo aí Se tu quiser fortalecer, tá ligado? Põe em comemorações 13k Tá escrito, alto, explicativo O bagulho tá no título E é isso Se quiser passar um feedback Pra fortalecer pra cacete E vamos que vamos pra sessão, mano Let's go Let's get it E pump Bang Tá Ó o bonequinho, caralho Chug, viado Eu quero o Chug, viado O bonequinho do marinho, viado Ei Ei, 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 ei Quis fazer um abismo, mas ninguém chorou Tipo dominou, organiza e cai um por um Sua banca é fraca, nós quebramos então menos um Capotou sozinho, não aguentou de tanto crack CPP é farmácia, cozinhando drogas de verdade Caiu na armadilha, um rato desesperado Tipo não tô sozinho, assassinos são aliados Entra nessa body, quer pegar carona Sabotamos do teu carro, agora honratei Quis falar da minha gangue, minha gangue te matou Juninho com apenas uma linha, ele te matou Tipo é nesse S, mano, ele te aposentou Você é o capota, mano, o seu carro capotou Ali não me parou, eu não queria que te avistou Botorrajada de ARU, teu carro enliçou Motorista perfurado, o carro descontrolou Amanhã o rosto de capota vai tá no totó Homem assassinado, sangue frio aqui em Teri Foi tirar de brabo com o menorzinho do MD Toma o rajado de ARU, da chuva matou você Escutei bala voando, bloco, Draco e PT Temos armamento russo, tudo pra matar você Tudo pra matar você, tudo pra matar você Tipo dominó o organismo e caiu Ouro, sua banca é fraca na cara Cara, tá muito grave, velho Eu não consigo entender sua voz Sabotamos sozinho e não aguentou de tanto crack CPP, farmáceos e ano, drogas de verdade Caio na matilha, um rato desesperado Quando tô sozinho, assassino, sou alinhado Entra nessa body, quer pegar carona Sabotamos do teu carro, agora honratei Pessoal, hoje, hoje de instante De ninchante Esse PP te aposentou Você parece o Ronaldo na Copa 2002 Eu tô cozinhando o crack na panela de arroz Mas se o babulho é disso, eu não deixo pra depois Um, dois, esse PP vai te pegar Três, quatro, casamos assassinatos Cinco, seis, seis, quatro, rejamos vocês A Juninho, a Lacoste da Silva, mano da Lia Sempre fazendo armadilha A Brok Pen estendida A habilidade de suicida Ela acaba com a sua vida Minha missão está cumprida 28 é um queijo e esse nego é um rato O Juninho é o demônio causando assassinatos Armadilha Armadilha, mano Toma cuidado com a armadilha Toma cuidado com a armadilha Vai virar Aí, gente A vibe tá maneiro, mano Vai, mocha Capota foi capotado Eu nem dei muita atenção E se pular no meu bairro Vai tomar um cajadão Fala merda e bloqueou Tu não sustenta na mão E se tu falar demais Não vai tomar o seu cordão Sua diz ficou tão ruim E ó que caneta azul O vulgo dele é capota Capotou, entendeu? Tô aliançando no assusto Porque você é só mais A sua móvel eu vou quebrar Isso aqui é um pulo Tipo, seu endereço Vou sentado na calça Sustentando o que eu falei E você saiu do mal Juninho te aposentou Dala tá te esperando Dala, gosta e sangue frio Vem pra dando o gargalhado Vamo aí, mano Até sua banca te abandona E a banca não tem ameaça no girar Que tu não é bandido Melhor botar o antrocaro Que essa peita não é A banca tá maneiro, velho Você tá sabendo É o verdadeiro judge Tipo, dominó O pênis e caindo Sua banca é fraca Não quebramos, então menos Capotou sozinha E não aguentou de tanto craque CPP, farmácia Desionando trovas de verdade Caiu na armadilha Um rato desesperado E quando eu tô sozinho Assassino e só aliado Entra nessa agora E quer pegar carão E sabotando o teu carro Agora honra Qual é esse capota set aí? Caralho, viado Quem é esse capota set aí, mané? Cacetada, mano Menor, a Wave tá bala, mano Tá muito grave Eu não consegui Eu tentei regular aqui Não deu pra me entender muito a letra, não Mas deu pra pegar a vibe da Wave Tá ligado? Que é uma pegada Detroit, tá ligado? Que os menores tão vindo, tá ligado? Tão fazendo Maneiro, tá ligado? Esses dois outros Os dois últimos menores Eu não conhecia E porra, os menores são até bons, mano Tem um flowzinho gostosinho, mano O de Junin Chante E o da Silva Que eu não tô ligado Se esses menores entraram Se esses menores são Da CPP Ou entraram na CPP Mas, mano O sonzinho tá maneiro Clim e prang Clim e prang e putaria Poucas ideias, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Pra não bater vídeo Que eu tomo essa metinha Link na descrição No último drop, tá ligado? Se puder fazer um fortalecimento lá, tá ligado? Deixar um feedback na humildade Vai deixar forte, tá ligado? Acessa muito o som dos amigos, tá ligado? Os menores não correm Não correria, tá ligado? A onda diferente A Wave diferente Que a galera tá começando a trazer aí Pra região mesmo, tá ligado? Não é de hoje Já tem um tempo Que ele já vem trazendo, tá ligado? Eu acho que vocês estão ligados Que a galera que me acompanha aqui, tá ligado? Que eu sempre trago Tento trazer E a poucas ideias, mano Deixa o like Deixa o feedback lá Pros amigos Se você curtiu, tá ligado? Vai lá Fortalece muito Playlist de trap da cidade Tá aí embaixo, tá ligado? Playlist de trap nacional Só com lançamento também Sempre atualizando Então brota muito Cara, os mosquitos Tão me devorando agora, velho Na moral mesmo E a poucas, mano Seja o mesmo que eu tô tomando igual Pra trazer um amigo Que eu tô precisando Miro possível Mete em marcha Se puder Dar um check no último som Tá aí embaixo O ratatapa a câmera Se você quiser fortalecer Com alguma minha hack aí O link tá aí embaixo Na descrição Tem o apoio Se tem o pix Fica à vontade Valeu Se quiser entrar no grupo Do WhatsApp também Entra aí, tá ligado? Que lá eu dou os reacts Pra uma galera E fé Segue muito a playlist De Terecite, mano Valeu? E fé Mete em marcha Nunca desista Deus abençoe o teu cor Da melhor forma E é poucas ideias Foi uma maior demora, família Mas é foda Câmera Tem dia que meu celular tá cheio Eu não consigo, mano Por isso que eu tenho que arrumar a câmera Que aí eu não vou ter mais caô Fede, resto é resto Mete em marcha Tamo junto Se inscreve E dá um braço nesse som aí Dá uma humildade Se você não ouviu Tamo junto? Yes, sir E essa diz aí, hein, capota Eu nem falei nada Porque Sabe como é que é, né Mas Cuidado com o Hermenor Que o Hermenor Subirou agora E se inscreve Até a próxima Família